A CIDADE NO BRASIL Acho que acabaste de descrever a FIST MJ, isso é perfeito Vou falar com a tia É para isso que estou aqui O plombo do Howard? Começa a corrida É da minha responsabilidade apanhar este plombo Eu não acredito que dissisto Já está! É da minha responsabilidade apanhar este plombo A MJ acertou em cheio Há demónios por todo o lado Tenho de tratar destes tipos primeiro Depois investigo A Mãe A CIDADE NO BRASIL A Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso das teias elétricas. Serviu de alguma coisa, mas acho que os circuitos precisam de mais energia. Já está. O circuito continua estável. Talvez haja outra caixa de derivação por aqui. Cá está. Está quase. Só falta mais uma caixa. É isto? Tchau. 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 Ah, então. Devem estar a planear ataques nestes sítios. Espera. São os escritórios de campanha do Osborne. Todos os caminhos começam na mesma morada. Tantos equipamentos de alta tecnologia. Talvez mais tarde possa reciclar estas coisas e criar armas para mim. explosivos do estaleiro de obras do Fisk. Armas do arsenal do Fisk. Bombas nos camiões? É de loucos. Não é uma guerra de gangues. Os demónios roubaram do Fisk para atacar o presidente Osborne. Estou. Encontraste o Lee? Não, mas tinhas razão. O Lee usa este sítio como fachada para os demónios. Fazer bombas, transportar armas. Meu Deus. E parece que estão a planear outro ataque. Desta vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. O Lee deve ter uma rixa pessoal com o Norman Osborne. Encontrei uma morada. Deve ser onde se vão preparar para o ataque. Se me apressar, devo conseguir travá-los. Tem cuidado. Yuri, sou eu. Despaixa-te. Estou ocupada a levar com gritos do meu chefe. O Martin Lee e os demónios estão a planear outro ataque. Desta vez aos escritórios de campanha do Norman Osborne. Certeza. Recebemos muitas pistas falsas a semana passada. Tens de confiar em mim. Vou enviar-te a morada de um centro de reciclagem. Vais encontrar todas as provas lá. Certo. Vou evacuar os escritórios de campanha. Mas se estiveres errado, vais ajudar-me a encontrar um novo emprego. Tentando um lance com parchment. Tentando pescoço. Tentando um banco. Feito de tempo. Tentando umbo empurrecido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Passou Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O Lee não está cá fora. Vou ver lá dentro. Ainda bem que impedi isto agora. Isto dava para explodir com metade Manhattan. Têm bases por toda a cidade. Será que encontro mais alguma coisa? Um recibo de uma oficina. Pale Horse Rides. Esta revisão foi bem carota. Isto é maior do que pensava. Parece que os demónios têm um exército. Porque um brilhante chicote mortífero não chega. O Lee não tem um exército. Não sabia o que esperar, mas isto é que eu não esperava. Tô, MJ. Acho que travei o ataque dos demónios aos escritórios do Orchard. Orchard, encontraste o Lee? Não, mas encontrei algo que devíamos investigar. Um sítio chamado Pale Horse Rides. Não me estranhe. Vou investigar e já te ligo. Entendido, Águia Silver. A descer ao local. Está ali outro. Engatilhar arma. Isto é novo. Não, não, não. Este é meu. Está bem. Vou executar este filho da... Ei! Não é assim que fazemos as coisas. Não é? Baixa! Código SM1. Ei, ei! Antes de continuarmos, quem são vocês? Código SM1. Código SM1. Aguardo ordens. Código SM1 recebido. Estou a vê-lo. Aguarde aí aqui em Silva. Bela entrada. Do oito em dez. Nove em dez. Libertam-o! Ele está connosco! Yuri, podes explicar-me isto? Apresento-te a Silva Sablenova. Chefe da Sable International. Uma força de segurança privada. Paga pelo presidente Osborne. O presidente tem um exército de estimação? Voltas a meter-te no meu caminho? E não serei tão gentil. Vai. Falamos depois. Ei, desculpa o que se passou para a Sable. Devia ter avisado, mas aconteceu tudo tão depressa. Deixa lá. Ainda somos os melhores amigos. Nós não somos os melhores amigos. Então, não tens de ser assim. Enfim, o presidente ouve todos os conselhos da Sable e dá-lhe a autoridade total. Investigámos a morada que deste e encontramos muitas provas do plano do atentado. Mas nada que nos leve ao Martin Lee. Estou a tratar disso. Olá, MJ. Olá. Encontrei uns registros dos outros negócios do Martin Lee. Ele comprou sítios por toda a cidade. Ah. Estas localizações condizem coisas de um mapa que encontrei na empresa de entregas. Vou investigá-los. Diz-me o que encontraste em cada um desses sítios para começar a construir uma teoria. Certo. Estou a caminho do gabinete Tulina Fist para ver se descubro o motivo disto tudo. E também o próximo passo dele. Ok. Diz olá a meia por mim. Espera. Tu achas que ela está em perigo? Não. O Lee tem um único alvo em mente. O Norman Osborn.